Vamos conhecer hoje, nesse vídeo, o passeio de Isla Negra, Algarrobo e Undurraga. Um passeio que a gente faz aqui em Santiago, alguns dias da semana específicos e você pode curtir tanto essa piscina incrível, como conhecer uma vinícola e também a Praia do Chile. Vem comigo nesse vídeo e vamos te mostrar tudo como funciona. Vamos pegar o nosso ticket de entrada, vamos encontrar o nosso guia, porque o tour primeiro é guiado com o pessoal da vinícola mesmo lá dentro, depois a gente faz a degustação e aí depois a gente volta com o nosso guia para continuar o passeio. Galera, essa parte aqui do tour é bem legal, porque a gente aprende um pouquinho sobre como funciona o sistema de criação das uvas aqui na vinícola do Arraga. Esse sistema é um sistema linear, então você vai ver que são corredores de uvas e cresce uva dos dois lados. Quando a gente está na época de colheita, que vai acontecer daqui a dois meses, estamos agora em dezembro, se vocês tem uma ideia, mentira, quatro meses, falta ainda, a máquina vai passar aqui e chacoalhar as plantas até as uvas caírem. E a guia explicou, é um jeito meio agressivo da gente poder fazer a colheita, mas é a forma mais rápida também para a gente poder otimizar tempo e levar essa uva para passar pelo processo até ela virar vinho. Uma outra curiosidade interessante que ela comentou é que essas uvas aqui, essas parreiras, elas podem chegar até 100 anos para elas realmente darem muitas uvas até lá. E o que é bacana também, uma uva jovem ela tem menos de 30 anos, então a parreira essa daqui com menos de 30 anos de idade, ela é ainda uma cabratica que a gente fala aqui, uma jovenzinha. Acima de 30 anos já é considerada uma parreira já com mais idade e ela vai entregar um vinho muito melhor e isso é uma coisa importante e é por isso que você vai ver vinhos baratos e novos e vai ver vinhos caros que são de uvas antigas. E aí Diretamente das bodegas da velícula 1 do Haga, aqui a guia faz uma explicação um pouquinho de como funciona o processo de fermentação do vinho, uma vez que eles estão aqui dentro dessas barricas. E o que é bacana, o carvalho que se utiliza aqui é um carvalho francês, ou seja, ele vem da França. E o tempo máximo que eles vão utilizar de um vinho aqui dentro, de entre ele passar pela primeira, segunda e terceira vez, são sete anos e meio, estourando. Passado disso, a barrica já é vendida para um outro lugar que eles vão utilizar para fazer whisky, pisco e entre outras bebidas, outros destilados e eles vão comprar outros barris para poder colocar o vinho aqui e como entinar o processo. Uma outra parada massa que você tem que saber é que a categoria do vinho é definida de acordo com o barril que ele está sendo utilizado. Se é a primeira vez que você está utilizando o barril, se é a segunda vez, se é a terceira vez. E isso vai dar uma nota especial para esse vinho para ele ser vendido por um preço mais barato, mais caro ou ultra caro, no caso dos vinhos ultra premium e de primeiro uso dessa barrica aqui. Algo interessante que você conhece quando você vai vir aqui na Avenida. Nessa parte da vinícola a gente vai conhecer um pouquinho da história, da cultura, principalmente da parte indígena. que eram os povos que habitaram aqui e ainda habitam, principalmente na parte sul do Chile. O que a vinícola fez de especial? Ela trouxe um pouquinho dessa história em imagens, fotos, descritivos aqui também um pouquinho. Olha isso aqui, 1885 eles estão contando a história. aqui dentro eles tem um museu que é um dos donos da vinícola e tem peças muito antigas, trabalhadas todas à mão, feitas com muito carinho pelos povos que habitaram o Chile e ainda estão aqui. A gente chama esse povo de Mapuche, que é Gente de la Terra. O que significa isso aqui? É o nome que a gente dá para esse povo de Indígena que passou por aqui. vem conhecer um pouquinho. Música Essa parte aqui, pessoal, é o gramadinho que a gente tem da vinícola. É um lugar muito bonito para você poder tirar fotos também, principalmente com as árvores e também com um letreiro que está ali atrás, que vai aparecer no vídeo para você já já, que vem escrito Vinícola Undurraga. A gente já deu uma volta lá dentro, já fez o tour guiado todo e agora chegou a parte de a gente fazer a degustação de vinhos que acontece com essa vista aqui incrível. Então vem que agora chegou a parte mais importante. Música O videomaker tem que beber também, né? Está autorizado, não está? Está autorizado. Está aqui, olha isso aqui, olha como é que não está aqui, galera. Deixa eu mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, que vocês não vão acreditar. Passa pelo celular, olha, já desbloqueou de novo. Não pode falar a senha do videomaker aqui para galera, né? Música Pouquinho ácido, mas bom. Sustento, provado. Pouquinho mais amadeirado, provado. Música Late Harvard, que é coleta tardia. É um vinho doce, para quem não está acostumado com vinho seco. É excelente. Música Nossa, doce mesmo. E aqui eu estava explicando que o aconselho é tomar ele depois de comer. Então você fez o almoço, fez uma refeição, no final você vai lá e toma esse vinho doção aqui. Manda bala. Música Saúde. Música E olha aqui galera, já viu você ir no passeio ganhar presente? É, esse é o passeio do do Raga. A gente faz a degustação toda e no final a gente ganha a taça de brinde, inclusive já com uma caixinha especial para a gente poder levar no avião. Informação importante, tá? Essa caixinha você pode levar ela dentro do avião, na cabine com você, sem problema algum, não precisa despachar. Porque as companhias aéreas aqui tem essa questão, que eles sabem que as vinícolas dão as taxas, tanto essa como a conjeitora também dá. E aí você pode levar ela junto contigo. Partiu. Música Essa loja aqui pessoal, é uma das partes importantes do passeio, porque você consegue comprar os mesmos vinhos que a gente provou lá na degustação, como comprar outros itens também, tudo da vinícola. E olha que interessante os preços dos vinhos aqui. Esse vinho, por exemplo, foi o último que a gente provou na degustação. Olha o preço dele. 3 mil pesos. Tá mais ou menos uns 15 reais, 17 reais. Muito barato. Esse vinho aqui é um outro vinho que a gente provou, que é da linha Premium da vinícola. E ele custa 12 mil e 700 pesos. Na faixa é mais ou menos uns 70 reais. Meu, um vinho desse por 70 reais, ele é muito barato. Em comparação ao que você vai ter no Brasil e Suése que você achar. Então tem várias opções diferentes aqui dentro, vários vinhos, vários produtos, inclusive até caneta da vinícola, você vai achar aqui. Os caras são muito bons de brand, são muito bons de marca. E você pode levar cada um desses produtos para a sua casa. Dica importante para você que está indo para o Brasil e vai levar vinhos. Você pode levar vinhos tanto na mala despachada, quanto também na bagagem de mão. 6 litros na bagagem de mão e 12 na bagagem despachada. Juntos os dois, olha quanto vinho você pode levar. Essa é uma novidade para você que talvez tenha vindo pela primeira vez e não sabia. Talvez eu não vou levar a mala despachada e quero levar vinho na bagagem de mão. Eu posso? Pode, sem problema. Só lembra de seguir essas regrinhas e a companheira vai deixar. Detalhe importante é que o voo tem que ser direto do Chile para o Brasil. Fica isso aí, pode levar vinhos à vontade de barato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui finalizamos a primeira parte desse tour. Fizemos o tour completo da Ondo Haga onde a gente provou quatro vinhos, conheceu a história toda da vinícola, a nossa guia Javierra foi excelente. Deu cada detalhe importante, vimos o museu, vimos as parreiras, como é que funciona o processo para crescer as parreiras, e agora a gente vai para a segunda parte, que é conhecer o litoral chileno, a praia aqui próxima de Santiago, onde vamos conhecer duas cidades, Algarrobo, Isla Negra, a maior piscina do Chile e também o Museu de Pablo Neruda. Vamos que esse vídeo não acabou ainda não, pô! E o restaurante que a gente vai almoçar nesse passeio, nesse dia de hoje, é o restaurante Pesce Gordo, que fica aqui na cidade de Algarrobo, por sinal, é onde está a maior piscina e a parte mais emocionante, mais incrível desse passeio. Vamos conhecer um pouquinho o restaurante, vem! Música Tem gente que acredita que uma viagem internacional é perrengue, custa caro, não é possível fazer se você não ganha um caminhão de dinheiro. Isso é tudo mito, sabe por quê? Porque um bom planejamento de viagem vai fazer a sua viagem ser possível, independente de quanto você ganha por mês, independente de qual seja o seu sonho, qual seja a viagem que você queira fazer. Eu tenho agência na Colômbia, no Chile e na Argentina e posso te ajudar, junto com você, a montar o planejamento dessa viagem. Se você quer fazer ela daqui 3 meses, 6 meses ou 1 ano, quem vai decidir isso é você. Eu vou te ajudar, eu vou estar junto contigo. Aqui embaixo, nesse link, tem um botão e você vai clicar nesse botão, lá no WhatsApp a gente vai trocar uma ideia e eu vou te apresentar portfólio, como você faz para poder programar essa viagem, quanto você vai gastar e tudo o que você precisa para poder fazer uma viagem tranquila. E essa parte é onde a gente faz uma outra parada no passeio. E estamos aqui em Isla Negra, que é uma região, que é uma outra cidade desse passeio que a gente passa também. E aqui a gente visita a casa de Pablo Neruda, que foi um influente político, artista também, renomado da época de mais ou menos 1904 até 1970 mais ou menos, ele morreu em 1973. E essa foi uma das casas que ele morou e viveu e que hoje é usado como museu aqui dessa região. Além dessa casa, a gente tem mais outras duas que estão em Santiago, outra está em Valparaíso, uma outra cidade de praia também. E a gente faz uma parada rápida para poder conhecer um pouquinho aqui do museu de Pablo Neruda, tirar umas fotos bem bonitas, que inclusive a gente tem a vista do mar, igual essas imagens que vocês estão vendo aí agora. Uma coisa interessante aqui, pessoal, é que Pablo Neruda queria ser enterrado de frente para o mar. Esse era um sonho dele e ele pediu isso para todas as pessoas que ele conhecia. E esse desejo foi feito, tanto é que o túmulo dele fica aqui dentro da casa onde ele morava, bem de frente para o mar, que é um outro lugar onde ele gostava de passar mais horas, principalmente para a época que ele gostava de parar para poder estudar um pouquinho. E ele olhava essa vista aqui, que por sinal, sensacional, né? Muito bonita mesmo ver aqui o Pacífico, maravilhoso, batendo aí nessas pedras. Qual que é o seu nome? Bianca. Quantos anos você tem, Bianca? Quatro anos? O que você está achando do Chile? Você está gostando? É legal? Muito frio ou não? Não? Mais ou menos? É mais frio ou menos frio que lá na sua casa? Mais frio. Mais frio? E o que você mais gostou de comer até agora? Batatinha. Batatinha, eu também adoro batatinha aqui. Dá um beijo lá na câmera lá e fala, beijo pessoal do Lucas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vendo? Quem deram tivesse conversado com a cidade, gente. Eu não comecei com a cidade não. Parabéns, viu? Dá um beijo aqui. Lindona. Teve uma vez, lá no meu primeiro ano de Chile, 5 anos atrás, eu estava andando e aí um amigo meu falou assim, Cara, vamos comigo tirar a minha documentação? Falei, vamos. Vamos tirar, não tem problema. E aí a gente acabou indo para uma cidade que foi no sul do Chile. Beleza. Chegamos lá na cidade, começamos a mandar e tudo mais. Tinha várias... Muito parecido com as cidades do interior do Chile. E aí eu descobri que a cidade que eu estava era a cidade que nasceu Pablo Neruda. E aí eu acabei indo para o Museu do Pablo Neruda. E lá nesse museu estão os primeiros poemas que ele escreveu, assim, quando ele nem era tão famoso, nem era conhecido. E aí que eu comecei a conhecer um pouquinho mais a fundo a história de Pablo Neruda. Porque todo mundo na cidade conhece ele. Todo mundo tem orgulho de falar, não, Pablo Neruda nasceu na minha cidade. Como ele era um cara muito famoso no país, a galera da cidade sempre lembrava ele. E eu acabei perguntando sobre histórias lá e eu escutei muita coisa. Uma vizinha dele, uma pessoa que saiu com ele uma vez, quando ele ia para o futebol, quando ele começou a aparecer e ficar famoso, a galera comentou. Então olha que massa, né? Que coisa, coincidência que acabou acontecendo nessa minha jornada aqui do Chile. E você vai poder conhecer um pouquinho a história dele quando você vai para cá. Galera, a gente saiu lá da casa do Pablo Neruda, onde está o museu. E olha o tamanho, olha o tanto que pega a casa do Pablo Neruda. A gente deu a volta, desceu por essa ruazinha. Esse aqui é coxayuyo. Bem, provavelmente vocês vão encontrar em algum restaurante salada de coxayuyo. Isso aqui é uma alga. Isso se come cozido. Eles arrancam essa parte daqui. Ou cortam ele como se está aqui mesmo. Lava, hidrata, faz o cozimento da água primeiro e aí eles ficam. É muito comum vocês encontrarem em restaurantes vegetarianos que fazem com essa água aqui uma salada. Muito bom para tiroides e também para câncer de pele. Aqui a gente tem acesso a chegar até a praia de Islanegra, né? Onde tem essas partes roxosas aqui. Então a gente vai andar um pouquinho, vamos até ali a areia. Vamos tirar esse tênis e vamos sentir a temperatura desse mar. Será que está gelado? Muito gelado? Pouco gelado? Vamos conferir agora. Bora! Passar o bruxo das pedras aqui. Só a areia e dá para ver que está gelada já. Bem quentinha, viu? Vem quentinha, Bioca, vem. Vem que está bem quentinha. Vai nessa. Vai nessa, viu? Aqui, olha. Vai crescer aí. Põe a água, vai crescer a água aqui. E aí? E aí? Quentinha? Não tem nada. Não é quentinha a água, não? Não? Uhul, quentinha. Você gosta da bagunça, né? Você gosta da bagunça, né? Já fiz a presepada, vocês viram ali, né? Tem que ir lá molhar o pé. Só não pulei ondinha, porque se eu pulasse naquelas pedras ali não dá muito certo, não. Mas a água é bem gelada, vale a pena, como você vê aqui, conheço o pacífico, molha um pouquinho o pé. Tem uns doidos, uns clientes nossos doidos, que normalmente eu faço uma aposta com eles e eles topam, tá? 10 mil pesos eu pago se der um tibum nessa água aqui e mostrar para mim o vídeo. Está garantido, está aí no YouTube, fica à vontade. Se você fizer, me manda, tem 10 mil na conta aí, mas eu não recomendo não. Essa água aqui, no verão, bate 15 graus no máximo. 15 graus. Você tem ideia do que é isso? No Rio de Janeiro a água tem 21 graus, você já acha ela gelada. Imagina essa água aqui. Vale a pena para a gente conhecer. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Alguns conselhos finais para esse passeio é você trazer algum agasalho, porque pode ser que seja um dia um pouco mais frio, mesmo que você venha no verão. Se você estiver vindo com crianças, lembra de trazer algum lanchinho, alguma coisa para essa criança, para você não poder, talvez no meio do caminho, se preocupar com isso. E também aproveite para curtir as paisagens, tanto da vinícola que vocês conheceram, a Ondo Haga, como também da piscina gigante que a gente tem aqui em Algarrobo, fora a praia que você conheceu de Isla Negra. Todos esses passeios a gente faz ele durante a semana e você pode deixar reservado o seu roteiro. Como é que eu faço, Lucas, para reservar esse tour? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link que vai direto para o nosso WhatsApp e por lá você vai poder conversar, deixar ele agendado, fazer o pagamento e quando chegar aqui no Chile, só curtir e aproveitar esse tour. Meu nome é Lucas Carvalho, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até logo!